Vamos a mais spoilers de Boruto 2 Blue Vortex, essa é a parte 2 após a vinheta. Olá pessoal, bem-vindos ao canal Sondi aqui na voz. E temos rápidos spoilers, mas muito interessantes. E olha, eu já estou com o capítulo completo, já estou traduzindo e em breve trarei o capítulo todo narrado para vocês. Mas antes disso, quero trazer esses spoilers que são simplesmente sensacionais, duas coisas que aconteceram. Como sabemos, Kashin Koji tem o poder de ver o futuro, isso por conta das células do deus Otsutsuki. E segundo os spoilers vazados, Kashin Koji viu um futuro onde Kawaki matava o Boruto. Sim, um futuro onde Kawaki matava o Boruto. Porém, a Sarada conseguiu mudar esse futuro. Parece que as ações da Sarada estão mudando o futuro. Algo impressionante. E Boruto leve sua vida agora sim à Sarada. Aos fãs da Sarada, comemorem porque ela é a Goethe. E o segundo spoiler é sobre o Shinju novo que vai aparecer. É praticamente certo, por conta do seu design, que ele é o Shinju de Shinki, o filho do Gaara. Um design impressionante. Um design muito bom. Então, teremos cinco Shinjus. Um deles sendo o Shinju do Shinki. E é isso. Esses foram os dois spoilers absurdos. E temos muito mais coisas. Como eu disse, eu já estou com o capítulo completo. Eu já estou traduzindo ele. Já estou gravando. E em breve, sairá ele traduzido, narrado pra vocês, como eu sempre faço. Claro que eu não consigo trazer daqui as scans, por conta de direitos autorais. Mas todas as falas, todos os balões de falas e os acontecimentos, eu trarei pra vocês. E aí, o que acharam disso? Eu acredito que os fãs da Sarada devem estar comemorando muito porque ela simplesmente salvou a vida do Prota. Bom, se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Até a próxima. Valeu!